Então levanta bem alto a tua mão e diga, começou agora A virada de Deus O tempo de Deus O cairós de Deus Na minha vida Se você crer, faz um bocado de barulho pra Jesus Porque Ele vira o cativeiro daqueles que estão na presença Dele Tem dias, pastor Tem dia que a gente ri Só pra não chorar Tem dia que a gente prefere nem acordar Tem dia que é tanta prova A gente se arrepende até de ter nascido Tem dia na nossa vida Que não deveria ter amanhecido Mas quando parece que tudo Acabou em nada Eu ouço a voz de Deus no fogo Ele virou governador Acharam que Jacó tinha acabado E pra provar na terra que eu sou fiel Eu mudei até o nome dele para Israel Sabe por quê? Quando eu escolho Tá escolhido Ninguém acaba Com meu ungido Se uma porta Aqui fechar Fica tranquilo Tô abrindo outra lá Se os de dentro Te desprezarem Eu uso alguém de fora Pra te abençoar E pra provar que ainda sou contigo Enquanto você me adora Eu te encho de um salto testo E te revisto de poder por fora Pois o melhor da sua história começou Agora 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 Receba a Tua vitória Receba a Tua vitória No lhe de Jesus Agora 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 Aleluia Receba a Tua vitória Só quem tá recebendo levanta a mão pra glorificar a Deus Ah, Jesus, meu Deus, é muita glória de Deus aqui neste lugar, pastor. Eu estou sentindo, Fabiano. Aleluia! É o que começou agora na vida de muitos. Acharam que José tinha acabado, a mulher de potifício que ele fez. Venceu com ele, também venceu comigo, fiz o remoliço e ele virou governador. Acharam que Jacó tinha acabado e pra provar na terra que eu sou fiel. Eu mudei até o nome dele, para Israel. Sabe por quê? Quando eu escolho, tá escolhido, ninguém acaba com meu giro. Se uma porta aqui fechar, fica tranquilo, tô abrindo outra lá. Se os de dentro te desprezarem, eu uso alguém de fora pra te abençoar. Fica tranquilo e pra provar que ainda sou contigo. Enquanto você me adora, eu te encho de unção por dentro. Recebe, recebe a sanção. E te revisto de poder por fora. Pois o melhor da sua história começou agora. Só quem acredita, canta. Agora, 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 agora. Aleluia! Receba a glória, receba o nome de Jesus. Agora, 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 agora. Receba a tua vitória. Oh, meu Deus! Agora. Receba a tua vitória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, meu Deus!